Música Música Em curvas Você pode querer marcar Vários pontos Você pode querer marcar Por exemplo um ponto aqui Outro ponto aqui E os pontos que você quiser Pode Marcar um aqui para baixo Outro aqui para baixo Pode marcar os pontos que você quiser Música Em curvas Você pode Você pode ter o seu ganho de luz E o ganho de luz em um canal de cor Também né Por exemplo você quer ter mais um ganho De vermelho Então você Você Anota aqui o canal vermelho E você tem aqui seu ganho de luz Aqui na imagem E no canal vermelho né Então você veja Como a imagem ficou vermelha Isso ocorre também nos outros canais Azul Verde Então ocorre também nos outros canais Ao invés de ganho de luz Você pode querer Você pode querer escurecer sua foto Então é só você trazer a curva para baixo Você traz sua curva para baixo Pode ser em vários pontos também Você escurece Então a curva você É que comanda Né A curva Ela pode ser Suave E pode ser Mão livre Você marca aqui A curva mão livre E aqui você Você tem Você faz a sua curva aqui A mão livre Né Você Faz o desenho que você quiser aqui Né O tipo de desenho que você quiser Aqui Né Então você Você vê O trabalho que você quer Né É claro que Quando a curva é suave O trabalho Sai mais perfeito Né Aqui você precisa De uma técnica maior De um conhecimento maior De uma prática maior Para você Obter O resultado Que você pretende Você pode Em curvas Ao invés de Histograma linear Você pode ter aqui O seu histograma Logarítmico Né Então no histograma logaritmo Também Você Também vai Usar o mesmo sistema Né Ganho de luz Né Ganho de luz Né Se você quiser Você pode até usar O logaritmo Né Se você achar mais interessante Porque você veja Que existe Uma Existe Uma Uma maior Visibilidade Da parte Escura No histograma Né Então você Aí Você veja Mas Normalmente Quando Vem Quando a gente Abre A curvas Né Ela vem Aqui Com o histograma Linear Né Então a gente Usa Normalmente A gente usa O linear Então eu acho Que era Mais isso Que eu tinha A acrescentar Né Não tem mais nada A acrescentar Não Era só isso Né E Até Um próximo Assunto Meus amigos Um próximo I O É É É �irlando